Bom dia, bom dia a todos, agradecer demais o fórum aí pela oportunidade de estar aqui com vocês mais um ano, né, nessa décima terceira edição, dizer que é um prazer, uma honra sempre ver o tema imunização contemplado dentro da, dentro do fórum, dentro dessa perspectiva de discussão de saúde pública, eu vi a primeira apresentação falando do encontro de Amão, onde nós pudemos estar juntos lá representando o Brasil no Ministério da Saúde, que a Cátia apresentou, e essas ferramentas de tomada de decisão são cada vez mais importantes no sentido de profissionalizar todo esse mecanismo e falar de imunizações no país como o nosso, né, neste momento atual em especial, onde a gente vive é um momento de uma pior credibilidade das vacinas, né, abalada aí por toda a confiança da população frente à Covid-19 e frente a tanta desinformação que circula por aí, então eu acho que o momento é mais do que oportuno, se gera importante falar de vacina em todos os momentos como uma das ferramentas de promoção de saúde para o envelhecimento saudável, para controle de doenças crônicas, para mantê-las sobre controle, não descompensação, as doenças infecciosas muitas vezes agravam, né, esses quadros já pré-existentes, então é, conversar sobre isso é fundamental e parabenizo aí todos pela organização. é, acho que vocês têm a minha tela aí, confirma para mim, por favor, Marti, ou... Tá, muito obrigado. Então, é, Thomas, nesse sentido, foi produzido um material com esse intuito, na verdade, são dois materiais, né, um voltado para o profissional da saúde, com vacina Projeto Vidas, e para a população em geral com vacina escolha saúde. Nenhum conflito de interesse para essa apresentação, esse material foi elaborado por esse grupo, esses cinco parceiros que elaboraram um calendário, um guia de recomendação de vacina para pessoas com diabetes, câncer, cardiopatia e outras doenças crônicas não transmissíveis, onde aborda-se, né, dentro do guia, as diferentes recomendações de vacinas para as diferentes condições clínicas. Um guia absolutamente amigável em termos de manuseio, de leitura, um QR Code para referenciar para esses, para nossos calendários da sociedade brasileira de imunizações, ou seja, com dicas de como se vacinar, onde encontrar essas vacinas, o que tem no serviço público, o que tem no serviço privado somente, o que são vacinas nos centros de referência para imunobiológicos especiais, ou seja, nós temos no Brasil, dentro do Programa Nacional de Imunizações, centros de referência para vacinação de pacientes especiais, muito pouco divulgado, subutilizado. Então, os pacientes diabéticos, pacientes com câncer, pacientes com DPOC, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, todos eles têm direito a vacinas especiais não incluídas para a população em geral, mas que estão disponíveis nesse centro, chamados CRIES, né. Então, é importante a divulgação também, porque quando nós falamos de melhorar essa cobertura vacinal nessa população, nós estamos falando de informação, mas, fundamentalmente, estamos falando de acesso também. Informação e acesso traz essa jornada do paciente, da informação até a sua, de fato, vacinação, um longo caminho a ser muito ainda investido em melhorias. Para o profissional da saúde não é diferente, nós precisamos também educar o profissional da saúde que também prescreve pouco, que muitas vezes não conhece esse centro de referência de imunobiológicos especiais, que também não entende que existe um calendário, muitas vezes, para o seu paciente com essas condições. Então, esses dois guias para profissionais da saúde e para populações têm como objetivo fundamental esclarecer, informar e propiciar um acesso melhor. Então, capacitar, informar e esclarecer os profissionais da saúde que precisam encaminhar mais esses pacientes, divulgar para a população mais ampliada, de forma mais ampliada, que existem esses centros de referência, onde encontrá-los, quais são os endereços, quando ele descobre onde é mais perto da casa dele. Se não tem perto da casa dele, existem os que nós chamamos de crises virtuais, aqueles postos que referenciam e as vacinas são encaminhadas para postos mais perto da casa desse indivíduo. Então, junto com as associações de pacientes, esses indivíduos precisam ser informados sobre esse direito que eles têm de receber essas vacinas gratuitamente, com todos os acessos facilitados, para que essas vacinas, de fato, sejam aplicadas. E, claro, investir, informar, lutar para que outras vacinas, ainda que não forem incorporadas no Ministério da Saúde, como a vacina da dengue, do herpes zóster, de algumas meningites, que elas possam fazer parte, se não para a população, de uma maneira geral, para toda a população, mas para indivíduos de maior risco, de maior vulnerabilidade, onde a gente deve ter um cuidado especial, uma atenção na prevenção de doenças infecciosas, que muitas vezes, como eu comentei, são mais graves, são mais frequentes e alteram, muitas vezes, a doença de base desses indivíduos. Eu convido a todos para acessar o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, onde a gente publica um guia de vacinação para os pacientes especiais. O próprio Ministério da Saúde tem um manual também de vacinação de pacientes especiais, então, aqui os dois são muito semelhantes, mas com um olhar do calendário da sociedade mais ampliado, não só o que está disponível no Ministério da Saúde. E convido a todos também a acessar a nossa campanha, nós temos uma campanha na Sociedade Brasileira de Imunizações, que se chama Crie Mais Proteção, ou seja, o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, cujo nosso garoto propaganda é o Oscar Schmidt, e que nós já conseguimos iluminar o Cristo, o Cristo dá um abraço aos pacientes com essas doenças crônicas. É uma campanha que a gente procura justamente com esses três pilares. criar mais proteção significa informar mais o médico prescritor, informar mais as associações dos pacientes, ter uma jornada de vacinação e encaminhamento de uma maneira muito mais efetiva para que o nosso objetivo aí seja alcançado. Eu deixo o meu e-mail, minhas redes sociais aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser um desses materiais ou mais informações. Mas nesse curto de tempo era mais só para parabenizar a iniciativa de produzir esse material. Esse material vem de encontro a uma necessidade não atendida da nossa população, que desconhece, é desinformada, não tem acesso a vacinas que podem transformar todo o curso das suas doenças crônicas com uma ferramenta barata, disponível, e na maior parte das vacinas todas, gratuita no Ministério da Saúde e nos postos especiais de vacinação. Muito obrigado pela atenção.